Mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar Bem-vindo a moça, bem-vindo a moça Bem-vindo a moça Bem-vindo a moça, bem-vindo a moça Bem-vindo a moça Mas papai não quer deixar 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 Vem menina moça Mas papai não quer deixar 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 Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Vem se me na moça, vem se me na moça Vai papai, eu quero deixar Vai papai, eu quero deixar Vai papai, eu quero deixar Vem se me na moça, vem se me na moça Vem se me na moça, vem se me na moça Vem se me na moça, vem se me na moça Vem se me na moça Vem se me na moça, vem se me na moça Vem se me na moça Vem se me na moça, vem se me na moça Vem se me na moça E aí